Boa tarde amigos, a bomba que eu estou usando para o meu catavento, a bomba que eu estou usando é esse modelo aqui, porque as pessoas estão fazendo muita pergunta, esse modelo aqui de bomba, entendeu? Aquela cada puxada, acho que é um litro e meio de água, ela é de um litro e meio, e essa bomba assim aqui é uma bomba muito boa, tem uma capacidade de puxar água de muitos metros, essa aqui ela puxa muito a água, esse enxame de garrafa aqui que eu faço, é porque você puxa aqui, ela vaza água por aqui entendeu? Por isso que ela tem que estar mais alto do que o nível da caixa d'água, você tem que estar mais alto ela não sobe, porque se eu tampar aqui, ela vai encher essa vasilha aqui, isso aqui para não desperdiçar água fica tudo aqui dentro, ela bombeia, a água fica aqui dentro, depois retorna para a caixa d'água aí o que acontece, lá eu tiro isso aqui, essa mão de vela, saco essa mão de vela e deixo só isso aqui só essa base aqui, para o catavento puxar, essa base, foi o que eu fiz lá, para vocês entenderem, essa aqui é a bomba antes não, puxadazinha antes, rapaz que chegou aqui, vai me ajudar, aí ó ela é um litro e meio de água, que ela puxa por cada puxada dessa aí, ela dá um litro e meio de água muito boa essa bomba, é o que está sendo usado lá no meu catavento Deus abençoe vocês que são inscritos, essa bomba aqui, entendeu? muito boa, muito boa, não tem manutenção, acho que depois de ser colocado uns 5 anos, é que vai dar uma manutençãozinha e olhe lá, entendeu? não tem negócio de borracha, essas bombas aqui, a manutenção dela é zero, viu? depois você instalar, acabou essa aqui está com 3 anos aqui, ó nunca nem olhei, nunca nem mexei só corta só uns parafusinhos aqui nessa tábua e pronto mas está aí, beleza Deus abençoe mais uma vez, um inscrito nesse canal